A gente tem uma possibilidade concreta que ajuda muito. Primeiro é o seguinte, é a possibilidade de tentar, no caso da legislação brasileira, construir uma legislação que tenha transparência e explicabilidade. As plataformas não podem reduzir a visualização de nenhum conteúdo ou bloquear um conteúdo sem informar aquele que teve o bloqueio. Então isso é uma regra. E de tempos em tempos, ela tem que informar a todo mundo quantas pessoas ela bloqueou e por que ela bloqueou. Então ela tem que ter relatórios de transparência. Isso já ajuda enormemente a sociedade ver como a plataforma está operando. Segunda regra de transparência. É a plataforma dizer que tipo de correlação ela está construindo com os dados que ela coleta. Isso ela não fala. Ela fala, vou melhorar a sua experiência. Não, eu quero saber que tipo de correlação, que tipo de novo dado ela cria, etc, etc. Isso é uma outra regra de transparência algorítmica. Terceiro, nós temos que ter um poder de auditar aquilo que a gente acha que não está evidente. Porque isso não é para qualquer um. A gente pode querer ter equipes de auditoria. E talvez isso tenha que ser feito em conjunto com outros países. Porque não é tão simples fazer isso. Até porque eles vão alegar que os dados não estão no Brasil. O que levaria a uma outra questão. Que é uma política indiana. Talvez a gente tenha que exigir que parte ou todos os dados retirados do Brasil também tenham cópia no Brasil. Então, eu não sei. Eu ainda não tenho certeza sobre essa última questão que eu coloquei. Mas são questões concretas e efetivas.